Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, mais um vídeo aí pra mostrar um recebimento e ganhar aí de 3, né? De 3 a 5% na MMM Corporation, tá bom? Vou mostrar aqui pra vocês no meu back office aqui o valor, né? Com comprovante desse recebimento de R$226,00, ok? Só um instante. Pronto, amigos, tá aqui o recebimento de R$226,00. Vou mostrar aqui pra vocês aqui nas ordens confirmadas, certo? Foi o Edjael. Tá aqui tudo direitinho aqui, a transferência é muito bom. Então é isso, pessoal. É a MMM Corporation. Tem sido realmente uma ótima opção aí pra você que quer ajudar, quer receber os valores aí, paga de 20% a 50% ao mês, tá bom? Então é só vir aí, cadastrar, procura pessoas, cadastra na MMM Corporation. Valeu, pessoal. Tudo de bom? Tchau, tchau.